Veja o público te diz desculpa. Ou seja, ele reconhece que fez merda. Percebes? Reconhece que fez merda porque foi apanhado. Senão não reconhecia nada. É antidemocrático. Quer dizer, admitam que é não, quer seja um jogo mais sofisticado ou não de justificação jurídica. A Rússia não é um país democrático e faz presos políticos. Aquelas pessoas manifestaram-se contra o regime. Estão em perigo de várias maneiras, nem interessa. Podem não ser mortas, pode ser só chantagem. Pode ser não receberem a pensão, pode ser não receberem a herança. Não importa. É patriotismo, mas não é. É tipo, é... Em certas coisas, bro. Mas é marado. Porque imagina, eu não fico contente por Portugal ganhar. Por Portugal. Estás a ver? Mas é a tua tribo. A tua tribo. Exato. Não, é tipo, eu acho que é mesmo aquele nível de eu, eu, eu estou contente porque aqueles gais que representam-me a mim ganharam. Então me parece que eu ganhei. Não ganhei nada, estás a ver? Mas eu não tenho que achar que o vaso onde eu nasci é melhor que o vaso do lado. É tão simples quanto isso. Mas quando vocês me veem a falar com pessoas estrangeiras sou um português muito orgulhoso. É verdade. E do Porto, então. Porque o Porto eu já sinto muito mais meu. O que é que essa merda acontece, bro? Sim. Eu sabia que amanhã às 9 vou trabalhar tipo, manda-me logo tipo a cena para baixo e saber que amanhã, bro, não sei, se calhar vou ficar a dormir até às 4 da tarde. Ninguém sabe. Na realidade. Mas vais trabalhar na mesma nesse dia. Sim, mas percebes, eu acho que sou uma pessoa muito mais feliz sem horários. Tanto desmasturbava-me porque, imagino-me eu, mas precisava de um pico de dopamina que o orgasmo te dá. Não. Só que depois é que ela... E depois desce e voltas ao mesmo. Não, mas... Voltas pior. Era outra ideia que tinha. Impressão, mano. É que eu pesco a cela é tipo uma naturalidade. Foda-se, mano. Eu sou misofónico. Não te esqueças. Sabes que a Inês esteve aqui e disse que era e tu calaste nenhum rato. Pois foi. Tu nem... Não, não foi. Foi, foi. Não, não foi. E ele é que fez grandes carcel. Mas sabes o que é que estava a acontecer? O que é? A Inês disse que era misofónico e já estava a ver outra conversa. Por isso eu não ia interromper para dizer e olha, eu castrei misofónico. Não, depois não. De dias era tipo dar tanga à Inês, não é? Como me das a mim por muita crítica. Por muita crítica. Acho que isto é uma dogança bastante séria que afeta duas em cada dez pessoas. Eu sempre levei isso a sério. Eu percebi que te incomodava. Eu gosto é de te provocar nessa condição que tu tens. Sabes que uma vez isto aconteceu? Se calhar pões o Neuralink e deixas-te ser misofónico. Isto é verdade. Uma vez isto aconteceu e foi aí que eu fui até fui ao médico falei com a minha mãe e foi que ele disse que eu vi esta cena. Eu estava na escola a comer quando andava a estar na Sindor e um dos meus professores sentou-se à minha frente na cantina. Eu normalmente comia sempre com uns fones na cantina porque me incomodava o barulho dos garfos. E dessa vez eu estava a comer à frente estava eu, estava o Fábio estavam algumas pessoas da minha turma e estava o setor à minha frente. E o gajo comia com a boca mesmo. E eu sem querer saiu-me tipo como é que me saiu? Foi tipo aprende a comer a boca fechada ou me ensinaram a comer a boca fechada e fiquei tipo calado fiquei tipo o que é que eu acabei de fazer? Estás a ver? Foi uma reação de estar tão irritado e depois fui ao médico e disseram-me qual era. Misofónico. Misofónico. Que é pronto já pode estacionar naquele lugar. Já estás com pica para dizer olá às pessoas? Já, está-se bem. Ok. Diz olá então. Olá a todos. Vamos começar com o anúncio de que há uma visita ao Porto no final de julho um tatuador o nosso tatuador. O grande homem. Mais um grande homem. O Funky para quem estiver a ver pode ver aqui o meu ombro pode ver o antebraço do braço do Castro se ele se dignar a mostrar. Ok. Quem está apenas a ouvir saiba que são tatuagens muito divertidas e coloridas. Temos outra em outros sítios é o que eu não posso mostrar. Temos. Ah, eu posso mostrar a outra que tenho que é na perna. Não se vai ver nada. Não se vai ver um caralho. Mas pronto. Eu não vou fazer ginástica para mostrar a mim. Vamos lá então. O Funky a visitar-nos há no final de julho 26, 27 e 28 pelo menos e vai haver mais novidades em breve sobre o que vocês poderão usufruir aí. Mais. Fiquei-me surpreendido esta semana, Castro. Fiquei-me muito surpreendido porque tu quiseste trazer um tema sério ponderado o que está a acontecer na Câmara Municipal de Lisboa. A Sofia da Grande Putin. Oi. Esta é uma piada da net. Fui buscar lá o Twitter. Mas o teu acting foi natural. Tem que te agravar isso. Há que dizer que nós estamos a gravar isto na sexta-feira portanto o Carmo e a Trindade podem ter caído até domingo mas chega. Exato. Falar do caso do envio de informações manifestantes anti-Putin para a Embaixada Russa por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Porquê que tu João Castro queres falar desse tema? Opa, porque é das coisas mais antidemocráticas parece que estamos na PID estás a ver? Imagina em Portugal diz-me só uma coisa o que é que nós devemos aos russos? Pode haver algumas coisas que eu não faço ideia aliás muita coisa que eu não faço ideia mas o Portugal deve alguma coisa aos russos? Percebes? Informação. Sim, mas devemos alguma coisa tipo Não, assim explicitamente não há nenhuma dívida histórica É isso que eu estou a dizer não há nada que nos... Não há uma contratualidade Como há com os ingleses por exemplo Sim Mas os ingleses é outra coisa pancaderia, não é? Mas por exemplo o que eu acho mesmo que foi um atentado tipo à liberdade de expressão não é? O que aconteceu com a não sei quantas pessoas aqui eram Foram três informações de três pessoas que foram enviadas Acho que isso é um atentado à liberdade de expressão O problema é que não engloba só aquelas três pessoas também Sim Engloba as famílias Aquelas famílias, meu Agora a questão é É só com o governo russo que isto acontece? Não Não É procedimento Descobriu-se Pronto Estes procedimentos têm uma razão Normalmente é idiota e pelo que vi mesmo antes de começarmos a gravar há informações quaisquer que até seja uma lei que remonta muito mais cedo Mas tu estás ofendido com quem? Com o procedimento que foi criado antes com as casas específicas acho que devia haver quem envia as informações devia ter a sensibilidade dizer não vou enviar estas informações à embaixada russa Sim, lá está Agora mesmo se eu aburro acho que sim mas obviamente que eu não sei o que é que está a passar por trás se é obrigatório se há uma lei que as pessoas têm Não sei mas há um procedimento Pois, há um procedimento É que está bem Nós devemos seguir os procedimentos à regra O procedimento é existe uma manifestação em frente a um determinado sítio que envolve política externa e é enviar para a embaixada desse país informações sobre esses manifestantes Tendo em conta Tendo em conta Quem é? Percebes? É isso que eu estou dizendo A questão é essa Tem que ser a pessoa que o faz vamos assumir que é uma pessoa tem que ser capaz de o processar dessa maneira Pois é isso Acima do procedimento ou então corrigi-lo Aqui há muitas coisas mal e a responsabilidade política é do Fernando Madina Acabou Porque diz-me só uma O gajo veio a público de desculpa Sim Ou seja Ele reconhece que fez merda Sim Percebes? Reconhece que fez merda porque foi apanhado Sim Senão não reconhecia nada Nem tinha noção disto provavelmente Não, não é demissão De uma coisa tão grave Tem que ser É uma cena mesmo grave Engraçado da responsabilidade política Eu normalmente não concordo com ele Sabes quem foi Jorge Coelho Foi ministro para as infraestruturas do PS Era o ministro quando caiu a ponte dentro dos rios Sei quem é O gajo que morreu Ele morreu há pouco tempo Exato E relemaram toda a responsabilidade política Vai adiava-se gajo Hã? Vai adiava-se gajo Pronto Não sei Não tinha Não tenho Lugar de fala Para falar Não tenho conhecimento sobre Jorge Coelho A não ser de ser uma figura histórica do PS E disse-lhe pouco mais Mas agora a questão é Ele assumiu a responsabilidade política porque uma ponte caiu sou a alçada do ministério dele Opa, mas Aquilo era uma ponte muito antiga Obviamente que o ministério em que ele está tem que ter essa responsabilidade mas não há uma não há uma revisão assim da ponte Eu perdoava que não houvesse uma demissão Eu não acho que seja Eu não acho que haja responsabilidade política direta Agora, se há um procedimento escrito institucionalizado num órgão executivo neste caso numa Câmara Municipal Quem lá está ainda por cima pelos vistos isto acontece desde 2011 onde por acaso quem lá estava era António Costa Só por acaso Não é? Tem que assumir responsabilidade política ainda por cima é do mesmo partido Eu não concordo com isso por exemplo esse bacano o José Coelho o Jorge Jorge Coelho a ponte caiu estás a ver pá, peço-me a sua desculpa uma ponte não cai por nada uma ponte não cai Falta de manutenção Sim, mas isso aí é responsabilidade morreram imensas pessoas ou seja, tem que ser responsável e tem que se demitir na minha opinião Mas a questão é se calhar o responsável por aquilo foi o ministro de há três legislaturas atrás percebes? que não procedimentalizou a manutenção daquela ponte e claro que quando o gajo lá chega terá que fazer isso Claro bro Mas a responsabilidade direta não é dele pode estar muito mais afastada no tempo Isso também é verdade Mas por exemplo nesse caso eu tenho uma opinião muito particular isso foi uma fuga muito boa para os bastidores Dona Maria? É Dona Maria? Sim Como funciona por algum motivo não está a funcionar por algum motivo que é uma coisa velha Ah bem A ponta da rávida não pode cair se a ponta da rávida cair quem é que o pede quem? Alguém tem que se demitir estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas a ponta da rávida não é a ponta entre os rios a questão é um bocado essa Mas é uma ponte onde passam imensas pessoas ali É muito importante mas a distância entre a causa e o efeito é muito diferente é muito longínquo a nível institucional percebes? Estou a perceber Estou a perceber Eu não sei quando é que foi construída Mas essa parte da ponta índice Ribeiro não interessa O que interessa é o que é a responsabilidade política direta e é evidente porque a única coisa que o Fernando ainda tem que fazer é a admissão Eu acho isto muito estranho quer dizer eu não acho estranho mas eu acho horrível que isto só apareça no fulgor das autárquicas porque isto já se sabia antes a manifestação foi em janeiro Alguém já saberia Isto está tudo guardado foi por causa do Navalny que é o principal opositor que foi envenenado num avião Exato, ok Um regime antidemocrático perante o qual estamos e é por isso que se deve sobrepor o bom senso Isto não se esquece que vai ser o bom senso que é uma palavra que eu detesto Mas é o bom senso Não quer dizer nada O que é que é o bom senso? Há que ter bom senso E para mim um bom senso é a racionalidade muito categórica Mas a maior parte das pessoas com quem tu falas não perspectiva o bom senso da mesma maneira que eu O bom senso é um próprio senso Se calhar para mim o bom senso é uma coisa para ter a outra Claro que sim Há que ter bom senso Eu sei lá o que é que é bom senso Pronto Mas teria que ter o bom senso de não entrar Não é uma coisa Mas não se vai demitir Não vai haver problemas com ele Mas tem que haver Só se alguém morrer daqueles três Se alguém parecer tipo decapitado Não porque a questão é Isto até já Isto já é contra o RGPD que é uma legislação superior Por um pós-andaria a dar dados do ator que teria direito a qualquer entidade sem autorização expressa das pessoas Eles pediram uma indemnização E fazem muito bem Nem sei que lá está Não tenho toda a informação sobre isto Olha a vida Olha a vida daquelas famílias Agora vamos passar Mas é que a cena Obviamente que a vida dessas pessoas é importante E essas três pessoas são importantes A família dessas pessoas é importante E dois deles às vezes são portugueses ainda por cima Sim, mas isto vai muito acima de pessoas que podem ou não morrerem Obviamente é triste Não vou dizer o contrário Isto vem mesmo Para mim mete mesmo em casa a tua liberdade Mas não precisa acontecer nada A tua liberdade em Portugal Num país Suporçamento democrático A Rússia faz presos políticos É antidemocrático Quer dizer, admitam quer não Quer seja um jogo mais sofisticado ou não de justificação jurídica A Rússia não é um país democrático e faz presos políticos Aquelas pessoas manifestaram-se contra o regime Estão em perigo de várias maneiras nem interessa Podem não ser mortas Pode ser só chantagem Pode ser não receberem a pensão Pode ser não receberem a herança Não importa Estão expostas a um regime que não é simpático Não pode acontecer Não é muito simpático Mas também se calhar Mas se fosse enviado para a Espanha nós teríamos o mesmo problema Devíamos ter Porque o procedimento fica lá e não sabemos daqui a três gerações como é que vai ser o governo espanhol Estou a perceber Mas lá está a nível de sensibilidade tens que ser muito mais sensível para a Rússia Por isso que isto é escandaloso Do que para a Espanha ou para a França Estás a ver outro país qualquer que seja democrático Imagina que há uma manifestação contra um clube de futebol alemão Os adeptos do Porto não gostam do clube de futebol alemão fez uma coisa qualquer e fazem uma manifestação Vão enviar os dados desses manifestantes portugueses para a Alemanha? Só porque a Alemanha disse Imagina se é o Schalke O Schalke é um clube politicamente muito importante por causa dos russos e da Gazprom Não é só por acaso Mas o Schalke é um clube politicamente muito importante Embora não seja muito vencedor Se eu me manifestar contra o Schalke vai E o Schalke depois se calhar manda para a Gazprom manda para o Kremlin Olha que maravilha Estou ajudado aí a todo lado Exato Tudo porque acedeste a uma cena que querias saber qual eras a princesa da Disney no Facebook Exatamente Tudo por causa disso Ou a manifestação de Super Faz tudo por causa dessa merda Olha E que princesa é que eras agora? Eu da Pocahontas Tu claro Ok Pocahontas Vou brincar Ou a Moulan A Moulan Não mas é isso Acho que obviamente que é uma coisa que eu não não tenho informação quase nenhuma sobre o Mas isso Mas mexeu-me boeste Fiquei tipo Bro que andas estúpido Ninguém me deixa antes E outra coisa que me irrita muito que são os pedidos de desculpa Tipo Eu se não pagar o par de estacionamento ou se não pagar isso não posso pedir desculpa Quer dizer eu não posso pedir desculpa Mas não me desculpa Estás a ver Eu que me foda Ele reconhece que se fez merda Quero ver se vai passar alguma coisa Não vai passar nada Se calhar vai Estou aqui a falar E não sei Espero muito bem que sim Mas percebes? Agora também há um xadrez Há um xadrez que o António Costa vai jogar como o animal político Que esse é verdadeiramente um animal político Não fez como a Sócrates Vai se afastar Não sei Vamos ver Mas ele agora O António Costa vai tentar perceber como é que estão as sondagens Como é que está Porque o Carlos Medas não é um candidato muito forte Por mais que pessoas muito relevantes desta praça queiram fazer dele Ele não é conhecido É um gajo que teve uma responsabilidade grande a nível europeu Mas ele não é conhecido do público português do público lisboeta Não é um gajo com quem a cidade se identifique E está mais do que visto nisso o lisboeta Não é um candidato forte Só se cair suficientemente a popularidade de Fernando Medina para não ser eleito é que o António Costa vai ter que cortar Senão ele quer continuar com a maior câmara Não vai tocar de candidato agora E o tio Careca não pode meter a cabeça por fora nesta situação? Não Não sei Estou só Era pior que nos podia acontecer Estou só a especular Estou só a imaginar que agora começa tudo E estas merdas Não é uma boa visão de cenário Mas o Moedas ganha o Careca O Moedas até pode ganhar Só que ele não é um candidato forte Há possibilidade Se fosse um candidato forte imagina Se fosse um Um passo-escoelho A candidato à câmara de Lisboa Ganhava Que já ganhava com isto provavelmente Se é que houvesse um podre ainda maior tipo eleições americanas que eles vão lançando uns podres uns a ver os outros a ver quem é que tem quem ri por último ri melhor Se fosse um passo-escoelho já tinha acabado aqui a campanha de Fernando Medina Boa noite Mas é o Carlos Moedas ainda tem hipótese sobrevivência política É nisto que a política a mim incomoda Este joguinho de popularidade Mas bem A política é jogos Ponto E para falar em jogos vamos entrar agora com o Euro O Euro Aquela A melhor Eu ia ficar com a Rússia e com o facto da Rússia ter corrido tudo bem aparentemente no Mundial Atenção Há vídeos que não comprovam muito isso Mas a verdade seja dita A Rússia a nível de segurança das pessoas Sabem ir pela segurança Tipo os ingleses já não andavam a fazer merda a torta de direitos Não faziam o que fizeram aqui Porque o desporto é para isso É fazer merda É fazer merda Aquela catarse emocional Tu és de um clube e aquilo é a emoção Poucas pessoas Eu escolho este clube e tenho estes critérios para ser uma clube Não, eu nasci nesta cidade o meu verbo é deste clube Eu gosto disto Eu deixei por este Quando estava a recheir a usar uma vacina Exato Tudo aquilo é emocional Então o desporto só serve para libertar emoções O desporto ou futebol? O desporto no geral Vimos assim em todo o lado Olha A primeira ronda de playoffs da NBA era só as negras a acontecer Sim, e se tu gostares tu vês a narrativa aquilo não deixa de ser uma narrativa quem vai em primeiro em segundo quem é que contrata quem é que não deixa de ser uma história contada de maneira diferente com uma competitividade E eu falo por mim Eu falo até por mim neste momento já não ligo muito Mas ainda vivo bastante Tipo quando o Porto estava a jogar as meias desculpa os quartos com a Juve os oitavos com a Juve Eu estava tolo Eu estava tipo a dizer coisas a ver a minha mãe Aí estavas a ver o jogo Eu vi esse jogo com os meus pais Eu estava aos berros para um quadrado a dizer coisas que a minha mãe ficou tipo estava a arrasar um terço A minha mãe estava com um terço da mão Ou seja E água e abenço Eu quando o Sérgio Oliveira marcou um golo Eu agarrei no pescoço da minha mãe e levantei-lhe pelo pescoço Eu podia ter morta Minha mãe podia ter estava morta neste momento Ou seja Porque é que Podia, podia, podia Minha mãe é pequenina Sim, sim, sim Ou seja O que é que leva uma pessoa a ficar uma besta naqueles 90 minutos Ser uma besta autêntica Sim É isso que eu É uma pergunta bastante Mas é porque Se calhar Tu pões todas as tuas emoções num jogo É Se eu ganhar vou ficar feliz Se ficar chunga vou ficar chunga Mas não é decisão minha Pois É de outra pessoa Alguém vai dizer o meu destino Sim Tu estás a viver Isso é mentira Porque o meu pai às vezes berra para o árbitro e tem no mar E eles estão tipo na maveira e ele acha que o árbitro vai ouvir Ai, ai, não Eu fiz isto Não, mas se estivés na bancada podes mesmo Porque sei que muita gente os cânticos o futebol O mítico chuta e o Eder chuta Sim, mas o adepto o adepto influencia não é? Seja qualquer Na NBA, por exemplo eu ofereço muito que eles estão logo lá ao lado mas os cânticos gigantescos influenciam Eu não gosto de futebol mas posso ir ver um jogo de futebol e adorar aquilo viver aquela emoção com as pessoas que estão à nossa volta mesmo não gostando do euro por exemplo eu já não consigo Eu a ver por um ecrã vocês lembram o nosso número de 2016 e agora vem em que eu estava ok, eu gostei da festa estava a ver festa à minha volta eu estava fixe mas Portugal ganhava só o perdesse até porque eu nem estava muito satisfeito na vida nessa altura eu nem vi afinal, recordam-se nem vi mas isso sou eu mas eu tenho outros capos emocionais e por exemplo tu, Joãozinho és um caso muito engraçado estás até cagar para tudo o resto mas chega esse mesito chega essa competição internacional já não liga-se o futebol mas de 4 em 4 anos 2 é 2 não, mentira isto é mentira isto é mentira eu tento não ligar o futebol ou seja, todas as épocas no início supostamente tipo no início todas as épocas não, tipo há 2 anos para cá, 3 eu no início começo a ficar muito viciado naquilo e depois tipo desligo não quero saber não posso estar a ver essas merdas estás a ver? tipo deitar-me no sofá ver a Sport TV era uma coisa que eu fazia que agora tipo não posso fazer senão começa a me entrar outra vez na narrativa o que estás a dizer há sempre aquela merda é como ver uma série exato não quero não quero mas opa aí há mundiais e euros é birra é futebol é queixazes é poder dizer filho da puta não é isso é estou fixe estou gostando mas por acaso nunca viveste isso quer dizer deixa-me pensar a vez que tu viveste mais o desporto comigo tu vives o desporto a fazer desporto pois sim eu já não vivo tanto o desporto a fazer desporto essa é uma boa perspetiva é mais viver o desporto no desporto sim mas eu não vivo muito sei lá eu não tenho equipas eu tenho os clubes que são ou o porto por acaso também joguei mas são os clubes que eu joguei como eu joguei naquelas instituições eu fico contente quando ganham mas não fico mais por exemplo fiquei mais contente com a vitória do Sporting no campeonato do que tenho ficado com os campeonatos do porto pela simples razão de que eu gostei de ver aquelas pessoas todas contentes isso não é a primeira vez que eu digo disse também na antena 3 é verdade eu senti isso não tenho problema nenhum a mentir mas se calhar já não sou portista do meu ranking do portista do portismo agora estou no final já não posso dizer isso tipo um portista não posso dizer que eu fico contente com a vitória do Sporting e também não sou português para não ficar contente com a vitória da seleção mas tu ficaste eu festejei porque há uma festa à minha volta e eu gosto se Portugal tivesse perdido eu era capaz de festejar igual se Portugal tivesse perdido eu festejava tão bem quanto festejei daquela vez não festejavas e isso faz de mim menos português? não faz de mim menos faria então vamos pôr este cenário hipotético faria de mim menos português para começar tu não és português agora imagino tu nem te revês tu não calhado eu nasci nem Portugal se nasceses 200 km para o lado estava sem vigo e se calhar e agora fazendo aquele plot twist que há bocado falaste do careca mas se calhar daqui a 50 anos isto que eu vou fazer vai ser motivo de discriminação social se vencer um determinado lado político esta guerra cultural eu sou um cidadão de segunda por não me identificar com Portugal eu identifico-me eu sou muito tuga comecei a beber vinho tinto este ano atenção sou muito tuga eu vim nos meus anos pois foi o cidadão vinho tinto já me considero tuga só me falta comer queijo mas não consigo é pá imagina eu acho é muito engraçado isso é muito engraçado porque é pá aí há essa cena porque imagina não é patriotismo mas não é é tipo em certas coisas mas é marado porque imagina eu não fico contente por Portugal ganhar por Portugal mas é tua tribo a tua tribo exato não é tipo eu acho que é mesmo aquele nível de eu eu estou contente porque aqueles gais que representam-me a mim ganharam então me parece que eu ganhei não ganhei nada está a ver está uma biava na rua mas e o exército não imagina vão fazer vão fazer imagina há uma missão dos comandos no Congo que está em conflito para os homens não e tu não consegues rever dessa maneira se fosse com balas pente de balas já conseguia e fosse trimado e caralho então há limites para a representação por exemplo os americanos os americanos sentem muito esse patriotismo da defesa achas que os americanos sentem assim tanto como vendem? sim ou tipo imagina ou o exército oferece tantas condições às pessoas que vão percebes? a nível de não é isso eles defendem muito porque não desculpa já estamos a sentar aqui no patriotismo americano que é uma coisa muito diferente mas mas eles oferecem medical care e caralho o Castro eles têm um problema com os veteranos de guerra eles não tratam bem os veteranos de guerra os veteranos são os militares são os pais de família podes reformar sim mas desculpa não importa e o patriotismo americano é uma coisa muito complexa que eles têm que manter através de estruturas como essa porque não estás a falar de um país como Portugal como disseste bem no outro dia estás a falar de Portugal a Polónia mais sim mas percebes? em termos de diferenças culturais internas o amor que grande parte eles têm às forças armadas thank our troops e não sei o que é manufaturado por aquele estado há muito tempo mas eu se calhar mas todos os americanos que eu conheci também não foram deixa-me só dizer foram pai e 10 na minha vida toda conheci 10 americanos desculpa-me mentira eu conheci mais por causa do meu trabalho mas falei com muitos americanos e nunca ninguém onde é que tu conheceste esses americanos? cá no Porto são os alabama são os lefties mas não precisam de ser te foste ao alabama falaste com eles tipo de de conflitos mesmo nem estava de palha na boca não sei lá falaste com eles de Guantanamo falaste com eles do Iraque especificamente ou do Afeganistão ou do Vietnã não precisas ter uma não precisas de vir a Portugal com um pino não sei mano mas como eles cantam o hino a tu hora de ter direito sempre que eles querem comer francinha levantam-se e cantam o hino sempre que eles cantam o hino mas eu acho que é mais uma cena para unir uni-los mas é exatamente o que eu estou a dizer sim mas uma coisa é unir uma coisa que se calhar nem existe mas para eles existe estou só aqui a pensar para eles existe Portugal é um país ok Espanha não é um país propriamente pois não é são quatro estados é um estado não é um estado de nação Espanha tem um país basco os galegos que não sabem bem e a Catalunha não é são três não tens mais divisões tens mais divisões nacionalistas mas o país basco a Catalunha mas tens a Andalucía não sei o que mas a Andalucía não tem movimentos independentistas ok e daí pode ter qualquer dia mas não porque eles não vivem muito sem os outros não importa Portugal é um país a maneira como tu vives Portugal já está enraizada há muitos séculos nesta cultura não é esta coisa de gostar de Portugal eu gosto de Portugal pá mas eu não tenho que achar que o meu o vaso onde eu nasci é melhor que o vaso do lado é tão simples quanto isso mas quando vocês me vêm a falar com pessoas estrangeiras são portugueses muito orgulhosos é verdade e do Porto então porque o Porto eu já sinto muito mais meu porque essa merda acontece bro porque é que nós quando estamos cá falamos mal desta merda chegamos lá fora e está um gajo a falar mal de Portugal e nós tugas começámos logo a tripar com o bacano opá é isso faz parte de ser português mas é é fodido mano é que tipo se eu estiver aqui se eu estou aqui e está um bacano à minha frente chama-se Ricardo chama-se Ricardo e está a falar mal eu ajudo-o a falar mal se o cara chamasse Richard está fodido mano eu não vou compactuar com isto eu por acaso tento dar assim uma visão geral mas já vai com muito mais orgulho na minha cidade é isto até para te chegares ao ponto uma coisa que para mim quando era miúdo e não tinha reflexo sobre isto era evidente que eu não podia gostar de Lisboa então eu não ia dizer bem de Lisboa ao estrangeiro agora digo muito bem de Lisboa ao estrangeiro eu tinha isso muito marcado em mim por acaso a cena de Lisboa e a Lisboa sim claro passas ali nas partes suburbanas de Lisboa e o planeamento território é horrível está como é aqui em Gondomar por exemplo mas eu acho que é aquela cena de nós sermos nós portuenses estás a ver não falas mal de Gondomar nós porque está a dar a briga agora nós gondomarienses nós portuenses somos muito mais tipo de terra da nossa terra estás a ver e como também é aquela narrativa que nós somos excluídos quer-se tudo centralizar centralizar sim mas existe essa narrativa de nós temos que trabalhar o dobro para chegar essas medidas que para mim não fazem muito sentido na realidade mas eu acho que eu pronto durante muitos anos estava estava nesse clube hoje em dia não gosto muito dos meus lisboetas dos meus alfacinhas e previsões para o teu clube deste verão para a seleção nacional pá eu acho eu acho que vamos lá no cu os três jogos mas vamos passar a classe de grupos vai ser mas não passamos faz grupos então é o clássico não passamos desta vez pois e a Alemanha e a França também mas estão no nosso grupo então ah não fazia os grupos são o grupo foi muito ferido não passamos mas se passarmos podemos ser o último terceiro o primeiro terceiro passa acho que ainda não sei só ver isso é com empatezinho exato se for assim é os três trinques é os três trinques só para ver o que eu atualizado eu estou aposto que isso acabou para em 2004 não desculpa em 2016 tínhamos essa regra em 2004 não tinhas isso em 2016 passámos assim em terceiro então vais passar outra vez passámos em terceiro foi os três empates repara passámos em terceiro passámos foi os três empates eu não consigo deixar ter uma relação foi a Hungria exato uma relação nem que seja psicoemocional com este tema porque eu digo nós vamos eu falo na primeira pessoa embora não me identifique mas olha já agora admito aqui que sou bem mais português do que a Chava e vais viver o euro quando houver pronto mas a minha previsão é eu sou tipo polvo neste momento Portugal se passar a fase de grupos vamos à final vamos perder perder na final mas de forma horrível estamos a ganhar tipo 2-0 não estamos a ganhar 2-0 eles marcam marcam aos 80 marcam aos 89 e depois marcam aos 92 estás a ver contra a Espanha vai ser contra a Espanha é na tua se passarmos a fase de grupos se não passarmos ó pá olha acaba o europeu é da maneira que poupa o dinheirinho beber banho mais cheio exato banho mais cheio não mano é isso ó pá eu por acaso mas tu não ficaste por exemplo se falarmos em alegrias que o desporto te deu percebes eu infelizmente eu tenho esta cena é que eu medo duas alegrias que eu tive no futebol foram os momentos mais felizes que eu tive na minha vida isso é o mesmo triste de se dizer ok tipo aquela euforia que durou uma semana que durou uma semana aí durou uma semana durou uma semana essa euforia então quais foram esses momentos foi 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 agora bem fica isto desculpa foi o meu menino que é 92 ok que eu fiquei tolo e foi o Eder o Eder percebes dois gajos que ninguém contava cada um chute fora da área porque aquilo ali não sabe como é um daquelas merda é um inesperado mas é uma motriz dizer isso de género não sei porquê se é uma coisa a que te ligas muito emocionalmente o que é que tem se vives essa felicidade aquilo é precisamente o que nós estivemos a dizer é um escape emocional é um exercício também terapêutico qual é o mal de te trazer essa felicidade porque não é o mais elevado se calhar quando fores pai é uma coisa fútil bro está bem mas se calhar se fores pai vais passar a ter isso se fores agora manda-me uma aposta se fores CEO de uma empresa que depois abre na bolsa se calhar é o dia em que tu abres a bolsa percebes se calhar as coisas mudam se calhar é a tua maior alegria é quando adotas um cãozinho daqui a uns anos estás muito solitário o que é que interessa se o teu investimento emocional está ali está ali eu fiquei tão cansado eu fiquei tão contente eu fiquei cansado foi quando acabei de ler o inferno de Dante o momento mais alegre da minha vida opa não para algumas pessoas se calhar foi Francisco e pode ser mas não tem que ser não há coisas melhores nem piores não é isso faz culpa não é isso estou a dizer é uma coisa que eu não tenho nenhum tipo de controle e que é uma coisa fútil estás a ver tipo ser um puto não é fútil tu vés controle não é fútil foste o weather naquele momento está bem mas não é fútil eu sei que não existe alegrias más alegrias alegrias menores mas epá não sei gostava de ficar gostava que o meu momento de felicidade fala para o micro gostava que o meu momento de felicidade tivesse tido outra cena diferente se pudesse escolher tipo daquela vez que tiveste razão sobre uma coisa de wrestling ou não exato fiquei muito contente lá está fiquei contente foi tipo não fiquei contente foi mais tipo esfregar-te na tromba mas isso não durou uma semana não durou tipo 10 minutos depois estava na noite e caguei completamente mas já mas pronto bro eu compreendo mas gostava tens 27 anos ainda tens muitos momentos para serem os mais felizes da tua vida achas sim certamente ainda estás a aprender ainda não sabes bem o que te faz feliz pois mas quanto mais tu sabes menos feliz estás na minha opinião quanto mais merdas tu passas não pois a questão é essa tu tens acho que o que devemos todos praticar e este é o momento de saúde mental do podcast é o autoconhecimento mas eu não digo isto aqui naquela cena espiritual ou a qualquer é conhecer-te a ti próprio o que te faz bem e depois poderes ter ações no sentido do que te faz bem mentalmente emocionalmente é vais puxar as coisas todas para aí mas lá está tipo imagina mas atenção isto não é uma ciência sim estás a falar para ti sim exato para mim e acho que é para a generalidade é nisso que assenta muita da psicologia e das outras formas terapêuticas que as pessoas usam o desporto também quando praticas conhecer o teu corpo fisicamente o yoga que seja a meditação tudo isso são estratégias válidas é pá não sei sabes que eu quando não tenho prazos tipo imagino não tenho dias na semana eu sigo expressamente um gajo aqui 20 anos é que não tem dias és muito mais feliz sou muito mais feliz tipo imagina que eu não sei que amanhã não tenho que acordar às 9 que vou trabalhar sei está a saber eu saber que amanhã às 9 vou trabalhar tipo manda-me logo tipo a cena para baixo e saber que amanhã bro não sei se calhar vou ficar a dormir até às 4 da tarde ninguém sabe na realidade mas vais trabalhar na mesma nesse dia sim mas percebes eu acho que sou uma pessoa muito mais feliz sem horários isso é muito importante para ti já temo da escola sim 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 e se é uma coisa muito importante para ti então podes tens agora a idade na verdade tens sempre mas podes agora que estás a chegar a essa conclusão orientar o teu percurso de vida pessoal e profissional para que possas fazer isso imagina como é que tu fazes para manteres tipo o teu estado anímico sim controlado percebes tipo nem muito eufórico nem muito tipo não ia zerar a parte nem muito eu não sei eu não tenho muito controle sobre isso se reparar mas quando começas a pensar em merdas tipo que te vou mandar abaixo o que é que tu fazes para tens alguma cena antes antes de estar medicado por exemplo tantas pessoas podem saber eu estou medicado para a depressão não sabem nada as pessoas podem estar a ver isso por primeira vez não vou ter que dizer isto antes eu ficava eu ficava a matutar muito e tentava alienar-me desses pensamentos acima de tudo estar a fazer uma coisa passiva em que eu estava a pensar nisso mas não estava a pensar muito por exemplo ouvir podcast ok enquanto jogava por exemplo Tetris no computador uma coisa mais automática que há o Tetris jogas e perdes e caigas e não importa ouvir um podcast e esses pensamentos estavam lá mas eu também uso isso para pensar sobretudo agora desde que estou paro um bocadinho respiro e penso em coisas mais práticas que tenha que fazer e que me vão dar satisfação ok masturbares-te não antes masturbava-me para compensar essa falta de dopamina não sei o que é que te rir estou a falar sério é um truque que muita gente faz antes masturbava-me porque imagino-me eu mas precisava de um pico de dopamina que o orgasmo te dá não só que depois é que ela e depois desce e voltas ao mesmo não mas é que voltas pior imagina vai mais um bocado há um movimento há todo um movimento que é o NoFap no Reddit pronto mas é que eles fazem porque vem uma série olha é uma das maneiras de autoconhecimento não é muito saudável naquele caso até tive não importa tiveste para fazer isso? não é para fazer eu já fiz isso mas durante uns dias 59 no máximo ah bro mais que eu não eu já estive eu já estive a fazer um trabalho de investigação sobre isso porque aquilo em termos de cultura é mesmo o fascinante e do antigo Reddit barra NoFap para quem quiser ver não mas tipo NoFap dá para a mulher também não é? também dá para a mulher o meu parçalão mas também dá para a mulher não as mulheres também fapam não é que fapam é para gás porquê? porque é que tens ou fap 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 eu sei mas porque é que tens que gentrificar uma mulher também para fazer fap 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 faz mais bloco ou pode ser ou pode ser uma pessoa mais fluida estamos aqui agora na mão do país estás a ver o interesse uma pessoa mais fluida em termos de género por acaso olha nunca fiz e por acaso uma coisa que acontece comigo que é se eu não se eu tiver se eu não me vir durante tipo dois, três dias sim ando extremamente irritado com tudo ok tipo há no meio me irritado com tudo tudo me irrita mesmo e tipo irrita-me de uma forma que não é ou seja irrita-me ao nível que eu não estou habituado a ficar irritado estás com todas as ervas há coisas que me irritam que eu já sei ainda te irrita mais é mano é aquela miúdez depois fico sempre fico bué da cintura para baixo mas me sensível pois as mulheres é que são emocionais ah sim não eu completamente um conas emocional estou aqui nem posso dizer essa palavra fudir tudo uma pessoa emocional está aqui não e depois da cintura para baixo da cintura para cima gil cintura para baixo completamente horny qualquer toque mano eu já me esfreguei num espelho de um carro do carro do meu pai entrar na garagem isso daí fiquei tipo ei pôr tinha 14 anos desculpa lá um espelho de um carro ou uma almofada qual é a diferença? a almofada acomoda-te mano lá está tipo o espelho do carro é rough qual é o problema? nenhum sou eu é sempre conceituoso ah mas agora despede mas temos que nos despedir nós já nos despedimos e já me fizeram várias pessoas já me fizeram essa queixa os episódios acabam sempre de forma brusca pá eu sou um bocado eu gosto de ser brusco é pá mas as pessoas não gostam pronto vamos despedir pá há 4 ou 5 pessoas com a ou mais com o que o Leirão ainda acharam que acabou demasiado pronto muito abruptamente tudo bem nós somos mais softs então estamos agora ainda a falar de Cine's Rough mas despedimos-nos com todo o carinho e com o desejo de vos sentir para a semana exato e olha para a semana Portugal já jogou dois jogos três temos que fazer o que é vamos dar em prolongamento não por isso para a semana já vamos estar aqui com informações a mais sobre isso já vamos ver qual é que é o verdadeiro estado anímico o storyline o storyline do Castro vai se comprovar exato mas olha aqui à terça pois deve ser sim exato tudo está feito portais Tchau, tchau